Dança Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sente, agora sente o amor Vai passando Agora Fecha os teus olhos e sonha Sonha no amor Dança Ama Viver Relaxa, meu amor Agora sonha Sonha comigo Eu te amo Viver Eu te amo E amo Eu te 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 amo A vida é uma grande onda No amor O ritmo dos dias e da noite Vai passando Vai passando com o tempo Vai passando Agora Agora Fecha os teus olhos e sonha Dança É Eu te amo É Eu te amo Eu te amo Eu te amo